Lining Bum, será que tênis tipo 100% chinês é bom? Opa, seja bem-vindo ou bem-vindo ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha Nesse vídeo aqui eu vou fazer o review do Lining Bum, esse tênis aqui Olha, por favor, se você gosta do conteúdo que a gente faz aqui no canal, por favor se inscreva aí e também clique na sineta lá para você receber a notificação dos vídeos novos, né? E se você gostar desse vídeo não esquece de dar um joinha que você ajuda bastante o trampo da gente aqui, fechou? A Lining é uma marca esportiva da China e considerada tipo a Nike chinesa, dado o sucesso que ela tem por lá A marca investe pesado em várias categorias e a corrida de rua não fica de fora, claro Eu sempre tive curiosidade em experimentar os tênis da marca e a oportunidade veio com a Black Friday e eu escolhi o Bum Esse tênis é que a marca marqueteia como um tênis para correr maratona, né? Antes que alguém faça algum comentário da China, lembre que todas, mas absolutamente todas as marcas esportivas fabricam seus tênis de corrida por lá Principalmente os top de linha, Nike, Adidas, Puma, New Balance, Skets, todo mundo produz tênis na China, velho E a Lining não é a única marca esportiva que tem crescido por lá, mas é a mais famosa, tá bom? O que me impressionou mais no Bum, assim, de primeira, é o peso, cara Ele é extremamente leve, cara Ele pesa 154 gramas no tamanho 42 154, impressionante, né? Vamos detalhar mais um pouquinho dele, vamos lá O drop você não encontra em lugar nenhum, não tem essa informação em lugar nenhum Alguém tem que falar para os caras lá na Lining, lá na China, que a gente gosta de saber essa informação De qualquer forma, com as minhas medições que eu fiz aqui, tipo o Chapitura, ele parece ter 4mm de drop Com 24mm atrás e 20mm de altura aqui na frente Bacana, tá? A forma dele é muito boa, apesar de parecer estreita, meus dedos ficaram muito bem livres ali para mexer lá dentro Ele é flexível? Sim, sim, por suposto Ó, bem flexível Eu curto flexibilidade porque o tênis se mexe conforme o movimento natural do pé Você sempre acha isso positivo, tá? O cabedal, cara, é tipo, excepcional, tá? Ele é bem fininho, bem respirável e confortável, tá? A lingueta é incorporada, né? De uma peça só, tipo assim, ela é elástica E o contraforte é firme, né? É impressionante como o pé fica bem acomodado e abraçado Por esse cabedal teoricamente simples O amortecimento do tênis é o que mais contribui para o baixo peso que ele tem, tá? Ele é feito de piba, né? O mesmo material usado pela Nike para fazer o Zoom X Esse composto é extremamente leve e responsível E ainda colocaram uma placa de DPU aqui, ó Para ajudar na fase de transição e decolagem Ou seja, ajuda na propulsão Funciona? Opa, ó O solado é feito de uma borracha mais dura nessas regiões aqui, tá? E um pouco mais macia Aí nessa parte de qualquer lugar Esse daqui é um pouco mais macio também Todo solado tem aderência, tá? Porque eu corri na chuva e não escorreguei, tá? E nos pouco mais de 100km que eu corri com esse tênis em estrada de terra Pista de atletismo, asfalto, esteira Você vê aqui que ele está mais sujo do que gasto, né? Bem bacana Vai durar, vai durar O tênis é bonito? Olha, eu achei ele diferente, tá? Eu gostei dos detalhes com esse símbolo aqui Que significa estudo do trovão Talvez seja por isso que o nome dele é BUM, né? BUM, estudo do trovão BUM Eu achei bacana a numeração do tênis fazer parte do design do tênis, né? Vem aqui escrito A numeração em vez de Made in China com ponto de exclamação Falando em numeração A numeração deu super certo comigo O uso 10 americano Funcionou direitinho O tênis custa oficialmente 1.200 reais Mas calma, tá? Na AliExpress, que é a revenda oficial da Linning Ele sempre está em promoção, tá? Eu paguei 750 reais nele E vi ele sendo vendido por menos de 700 reais Então eu vou deixar o link na descrição Pra você ver lá qual que é o valor do momento Mas olha, eu não paguei nenhum imposto, tá? Também porque ele é tão leve Que os caras acharam que não tinha nada na caixa Deve ser isso Vamos às considerações finais do boom da Linning Eu comprei esse tênis achando que ele seria meio que comparável com os tênis com placa de carbono mais baixos Tipo a Zero Pro, MetaRacer da ASICS, Speed Elite da Skechers E é quase isso aí mesmo, tá? A diferença é que ele não tem tanta propulsão como os que eu disse Mas ele é extremamente eficiente, responsível E gostei demais de correr com ele Agora aqui um detalhe muito importante, tá? Por ele ser muito leve, relativamente baixo E muito, mas muito flexível Eu tive que passar por um período de adaptação Porque minha panturrilha ficou doida bastante nos primeiros treinos Senão que ele funciona mais ou menos como um tênis minimalista, né? Que também causa esse efeito Que na verdade é positivo Isso não é negativo não, tá? Pra que tipo de corredor é esse tênis? Eu diria que é pra corredor que gosta de tênis bem leves E que correm de maneira eficiente Porque com esse tênis aqui Você precisa disso mesmo pra ele render bem, tá? Com você Pra funcionar direitinho, tá bom? Você tem algum tênis da Linning? O que você achou? O que você achou desse daqui? Conta aí pra mim nos comentários Vamos falar sobre isso Se você gostou desse vídeo Por favor, deixa um joinha Se inscreva no canal E a gente se vê no próximo Fui! E a gente se vê no próximo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.